Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo o que vai acontecer entre Agno e Roque. O empresário vai oferecer patrocínio ao rapaz, mas o que ele vai pedir em troca vai deixar o lutador com muita raiva. A partir da próxima semana, Agno vai começar a dar em cima de Roque na novela. O empresário vai se aproximar do lutador quando voltar a praticar boxe na mesma academia onde o pugilista treina. Eles vão ficar cada vez mais amigos. Inclusive vão jantar em uma pizzaria junto com Fabiana. Aliás, a moça é quem está dando uma de cupido. Mas por trás de tudo tem uma armação para subtrair dinheiro do empresário. Enquanto conversam, Agno, que mantém o casamento de fachada com Liris, pede para Roque fazer um striptease somente para ele em troca de patrocínio. Já que o lutador realmente está precisando se manter. Com isso, Roque vai ficar uma fera e vai empurrar a mesa do restaurante para cima do empresário. Agno vai tentar se explicar para não ficar mal com o rapaz, que fica descontrolado e visivelmente ofendido com a proposta do empresário. Para dar uma de santinha, Fabiana vai dizer ao empresário que Roque prefere a ela e que ele foi longe demais com essa proposta indecente. Depois disso, Fabiana e Roque vão conversar sozinhos sobre o assunto. A Falciane vai pedir para Roque que ele continue jogando o seu charme para cima de Agno, somente até conseguir o seu patrocínio. Será que Roque vai acabar cedendo? Ele vai iniciar uma paquera com Agno. O que você acha? Deixe aí a sua resposta. Eu quero saber a sua opinião, viu? E não se esqueça também de deixar aí o seu like nesse vídeo. Para novos vídeos, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau!